Música Olá queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas, louvamos a Deus pela sua vida estudaremos hoje a lição de número 9 que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual o textual está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 versículo 18 e está escrito assim e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito a verdade prática está escrita assim ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo como também a vida plena no Espírito a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5 versículos 15 a 20 e essa lição tem três objetivos específicos que são eles destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e prevenir a respeito da frieza espiritual e o objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual graças a Deus estamos mais uma vez aqui no nosso programa e hoje com a participação mais que especial nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo e também o nosso professor Joás pastor Saulo, muito bem-vindo amém, obrigado Joás, muito bem-vindo mais uma vez Joás está sempre com a gente aqui pastor Saulo nem sempre pode estar com a gente devido a muitas ocupações mas sempre quando ele pode, ele está nos prestigiando pastor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, tá? é um prazer, uma alegria muito bom pastor Joás, nós vamos estudar uma lição hoje que é uma das muitas, das muitas das importantes desse trimestre nós falamos isso Joás, desde a lição 5, né? que é o fruto do Espírito, comentamos isso agora há pouco aí pastor Saulo veio trazendo outras ideias das lições e é muito bom a gente bater um papo nos bastidores sobre essas lições, né pastor? sim, é um dos grandes trimestres que nós já tivemos na Assembleia de Deus um assunto atual, né? de grande importância e muito bem elaborado e tem sido benéfico a toda a igreja e aí fica o convite a quem não tem participado a não faltar nas nossas EBDs aos domingos, né? muito bom assunto Joás, vamos falar de um assunto hoje vamos falar assim um pouco vamos falar assim de controvérsia para algumas pessoas essa questão de fervor espiritual batendo com o Espírito Santo vivendo o Espírito há muita confusão no nosso meio ainda quando eu falo meio, eu estou falando no meio do pentecostal, viu pastor? sim há muitas divergências sobre isso ainda, né? esses termos comuns ao meio pentecostal, né? cheios do Espírito plenitude do Espírito, né? isso são termos controversos até entre os pentecostais mesmo compreender o que é ser cheio do Espírito e a lição de hoje vai ajudar a gente nessa compreensão e é sempre importante a gente perceber que o título já diz muita coisa sobre a lição vivendo o fervor espiritual se é viver o fervor e vivendo aí está no gerúndio, né? indica uma constância, né? fervor espiritual que é o oposto de frieza é uma lição muito pertinente, né? e o vivendo é o sentido aí que é algo constante, né? não é só de um momento, de um culto que seja mas é uma constância na vida do cristão é um viver constante naquele fervor espiritual é muito bacana ou seja, pastor, enquanto nós estivermos vivos, né? sim precisamos tem gente que você olha é um crente muito fervoroso é um pentecostal fervoroso mas você... é uma percepção de momento você está vendo ele é um culto de menos de duas horas onde o sujeito está fazendo muito barulho você pensa que é fervor mas o fervor aqui no sentido que a lição está mostrando quando a gente vai ver isso é de um sujeito que no andar dele diário, todo dia é constante e é perceptível essa ação do Espírito Santo na vida do sujeito muito bom, muito bom pois bem os irmãos que estão em casa já perceberam aí a temática da nossa lição de hoje nós vamos trabalhar esse assunto vamos lá, introdução a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2.4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo isso já estudamos na lição 3 mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal pastor, de cara nós já vimos aqui muitas das vezes nós já fomos muito criticados pela atualidade dos dons espirituais já fomos muito criticados mas isso ficou só lá no passado já falamos sobre isso também mas vamos só dar uma reprisada nesse assunto nesse aspecto da igreja que vive hoje sim, até mesmo em nosso meio existe essa confusão de ter cessado a atuação do Espírito através dos dons mas nós pentecostais em especial nós assembleanos nós cremos na atualidade dos dons nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo que é a porta de entrada para a manifestação dos dons na vida do cristão e o que precisamos é de interessar e buscar tanto conhecimento bíblico sobre o assunto como também buscar a prática dos dons na nossa vida e na vida da igreja porque cremos na sua atualidade da mesma forma que nós sabemos que o reino do mal opera o diabo trabalha e opera o Espírito Santo também continua operando enquanto houver necessidade de uma igreja vibrante cheia de poder e atuando nos dons o Espírito Santo vai continuar operando através da igreja não somente na palavra mas também na prática dos dons espirituais na vida cristã muito bom Joás é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso sobre a historicidade da igreja nós falamos isso muito na aula passada mas tem muita gente que parece que perdeu no tempo em relação a esse movimento pentecostal o Espírito Santo ainda se revela por meio dos dons ainda atua distribuindo dons à igreja porque a igreja ainda está em plena expansão em pleno crescimento e está escrito que enquanto enquanto houver essa necessidade enquanto houver esse crescimento haverá essa manifestação dos dons enquanto houver desafio de alcançar Paulo escreveu isso aos coríntios que é tudo Deus dá a cada um para edificação do corpo então ainda não foi edificado como é o projeto não alcançou a perfeição da edificação ainda ele disse que só vai cessar naquele dia que a fé, esperança e o amor vão permanecer aí os dons vão cessar mas esse dia não chegou ainda com certeza vamos lá então capítulo 1º a nossa lição geralmente é dividida em 3 capítulos e dentro desse capítulo nós temos 3 subtópicos fica melhor para a gente entender e nós vamos estudar agora o capítulo 1º que é a importância da devoção pela palavra e oração o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã são práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio pois Deus fala por meio delas então nós vemos aí palavra e oração ponto 1 devoção a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo como o nosso apreço pela oração o amor à palavra e o apego ao jejum a leitura da bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio tudo isso é válido espiritualmente salutar para a vida cristã mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria pastor, nós estamos aqui no nosso tempo central eu acredito que muitas igrejas do nosso espalhado pelo campo o senhor como pastor, vice-presidente só pode falar isso melhor do que eu claro nós estamos nós sempre ensinamos a leitura da bíblia aqui no nosso tempo central caratina nós estamos trabalhando a leitura da bíblia desde o primeiro dia de janeiro e a gente sempre ensinou eu ouvi desde menino pastor a importância da bíblia da oração do jejum nós ouvimos isso desde criança o tanto que isso ajuda no fervor espiritual agora pastor como que hoje ainda tem crente que não lê a bíblia não ora não conhece nada de oração de jejum como tem um fervor espiritual se não tem esses ingredientes direto do Espírito Santo para a nossa vida eu acho praticamente impossível um cristão seguidor de Cristo discípulo que não tenha devoção que é o assunto aqui que não tenha apego não tenha zelo na leitura da palavra de Deus e a oração porque desde como o senhor está dizendo desde que me converti nós somos incentivados a ler a bíblia nós evangélicos nós sempre tivemos essa preocupação ler a palavra e a gente lê a bíblia toda, sempre uma, duas, dez, quinze vezes nós estamos sempre lendo e nós precisamos sim e todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus ler a palavra é o alimento real do nosso espírito e quando nós perdemos essa devoção evidentemente que aquele fervor também vai abaixar não vai haver porque a bíblia própria palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra a palavra tem o poder de produzir fé em nós e nós não podemos negligenciar isto mas nos voltar e a gente sempre incentiva quem me conhece sabe da minha preocupação com leitura ler a bíblia ler bons livros mas principalmente a palavra de Deus nós não podemos deixar de ter nossa vida devocional de leitura da palavra Glória a Deus uma boa dica né Joás essa devoção tem a ver com o que a gente falou na introdução essa constância é preciso todo cristão precisa ser devoto a Cristo devoto de Cristo no sentido de estar constantemente em Cristo e como fazer isso ele deu a dica ele mesmo deu a dica ele num bate-papo com aqueles doutores lá aquele pessoal era bem assim dúbio no agir eles faziam uma coisa publicamente e agiam de outra forma quando ninguém estava olhando mas o Senhor falou que eles estavam se perdendo eles se perderam nessa caminhada deles porque eles não conheciam nem a escritura nem o poder de Deus como é que eu conheço a escritura lindo e o poder de Deus buscando e o poder de Deus orando me dobrando diante dele conversando com ele exatamente então para conhecer é preciso devoção é preciso se debruçar sobre o texto zelo nessa busca eu acho que estão tratando precisa ter se nós não formos zelosos nós não tivemos devoção nós não oramos não lemos a Bíblia pastor eu vou levantar uma questão aqui que é muito eu falo quem congrega com a gente aqui no Tempo Central já me ouviu falar isso aqui dezenas e dezenas de vezes não foi só uma vez não é uma coisa que a gente torna isso até até chato de ficar falando todo dia a mesma coisa para muitas pessoas mas eu não entendo isso como chatice se eu não tenho prazer de chegar na igreja e orar eu não acredito que eu não consigo orar em casa aqui na igreja eu reflexo do que eu faço em casa a gente tira tempo para vir para o culto para ir com esse propósito você não consegue orar em casa na lida diária do corre-corre e a verdade é que esse período que a gente chega no templo dobra o joelho e ora é um preparo para o que virá após a adoração do louvor e também a recepção para receber a palavra que vai ser ministrada se eu não me preparar na oração a minha adoração não vai ser tão eficaz e aquilo que eu vou ouvir da palavra não vai trazer também tanto resultado porque oração ela é o princípio ela é o momento do preparo para tudo que virá no decorrer daquele culto que eu estiver participando então isso é muito importante eu ouvi de uma de uma psicóloga de uma terapeuta muito boa essa terapeuta ela ela tem várias graduações e pós-graduações é uma doutora na verdade ela ela falou que a melhor a melhor psicoterapia do mundo é a oração nós estamos falando da oração é a melhor psicoterapia do mundo é a oração já no ponto 2 nós vamos já entrando nesse assunto aí oração e a palavra todos nós conhecemos o jargão evangélico a oração é a chave da vitória isso é verdade não existe vida espiritual abundante sem oração segundo a declaração de fé das assembleias de Deus a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus amei essa frase aqui a oração é a alma do cristianismo sem oração é impossível o que eu percebo assim por muitas falas de alguém dentro né aqui o jargão é esse aqui a oração é a chave da vitória mas há pessoas que tem um conselho de oração que oração é um sacrifício que o crente oferece a Deus é um sacrifício eu não vejo oração como sacrifício eu vejo oração muito mais como um privilégio né quando nós lemos lá em Hebreus 10, 19 fala né que o véu agora o caminho está aberto pelo sangue da nova aliança pelo sangue de Cristo nós temos um acesso direto a Deus é e com a ousadia podemos entrar na praia de Deus e isso é através da oração de uma vez de devoção a Deus agora nós temos que perder o conceito que oração é um sacrifício é algo pesado para fazer não é algo prazeroso se torna prazeroso quando nós nos dedicamos a ela nos quebrantando e nós esses jargões que a gente usa muitas vezes né que era pra nos incentivar e acaba não acontecendo mas precisamos voltar a entender isso que verdadeiramente a nossa vitória em qualquer circunstância situação alcançamos através da oração de depositar diante de Deus tudo aquilo que nós tanto precisamos como também tudo aquilo que nós queremos agradecer a Ele pelo que já recebemos da sua parte então oração é importantíssima pra ver de todos nós cristãos e quando a gente usa esse tipo de jargão a semântica é muito ampla e o pastor já foi no ponto a vitória de que vitória eu estou falando quando eu digo a oração é a chave da vitória o pastor já falou vitória em tudo é essa vitória da trajetória em si da caminhada toda da caminhada cristã toda até aquele dia da glorificação é porque alguém pode ter essa não eu preciso resolver essa situação específica eu preciso de uma definição nesse sentido aí ele vai pra oração desesperado porque ele precisa daquilo às vezes a vontade de Deus nem é levar ele pra aquela direção mas ele só está orando por causa disso não é desse tipo de vitória que a gente está falando quando diz essa frase é mais esse tipo de vitória que o pastor falou uma vitória ampla completa de vida cristana permanecer até o fim subir no arrebatamento esta é a vitória real ontem eu ministrei a igreja e falei aos irmãos que nós estamos dando pra Deus dar uma vida de sucesso a cada crente aí eu frisei mas é sucesso eu estou falando aqui não é ser um sucesso material estou falando um sucesso espiritual de vitória espiritual de permanência na presença de Deus e aqui que vitória que Deus nos dá a maior vitória é permanecer na presença dele dia após dia através das tempestades e no final chegar e subir no arrebatamento e essa é a vitória completa é uma necessidade eu oro não é pra eu ter vitória porque isso aí já está garantido eu ando com Cristo a vitória final já é garantida nesse contexto que a gente está falando eu oro pra eu saber de onde vem a vitória e permanecer vitorioso eu só oro pra ter contato com Deus pra saber que dele que depende tudo na minha vida se eu tiver que ir por aqui é por causa dele se eu tiver vitória aqui e ali é por causa dele então a oração ela não tem o sentido ela não tem esse sentido de fazer com que Deus atue a meu favor não ela tem esse sentido de me fazer entender que eu vou de acordo com a vontade de Deus que ele é soberano sobre a minha vida que eu preciso ter contato com ele experiência com ele ó dentro desse topo 3 aqui viver sabiamente eu vou puxar esse assunto aqui né esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia diferentemente do néstio vejo prudentemente como andais não como néstios mas como sábios é o versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe esses três assuntos estão ligados primeiro a devoção que é essa constância depois a oração e a palavra de Deus que também fala de constância e o viver sabiamente que fala também de constância é a prática é o dia a dia pastor Joás eu vou jogar dois textos aqui alguns exemplos aqui até mesmo para as pessoas que estão em casa e ainda tem um ponto quatro ainda que é remindo tempo ou seja aproveitar esse tempo e a gente fecha esse bloco aqui falando disso vamos falar de quatro personagens aqui Abraão era um homem que tinha contato com Deus claramente a gente vê isso aí ele tinha prazer pastor Salles o senhor falou de conversar com Deus de falar com Deus e Deus o próprio Deus falou assim faria eu alguma coisa sem avisar o meu amigo Abraão olha o que Deus fala do meu camarada desse relacionamento depois de Abraão veio Isaac Isaac quando quando estava esperando por Rebeca está escrito na Bíblia que ele estava no campo a meditar meditar aqui orar conversando com Deus Isaac nasce Jacó e Esaú Jacó também era um homem que a gente sabe que depois que ele teve um encontro com Deus a vida dele mudou relacionou e depois mais à frente Moisés estava lendo um texto essa semana agora pastor Sal sobre Moisés no finalzinho da vida dele ali quanto que ele foi questionado pelas pessoas que estavam à sua volta e ele sempre falava assim fica aí que eu vou eu vou orar a Deus para saber o que a gente vai fazer pastor João com tantas experiências quase 120 anos já antes de ele morrer ali um pouquinho e orar a Deus buscando experiência buscando uma resposta de Deus não responde isso aqui viver sabiamente e saber remir o tempo importante isso eu achei isso fantástico esse primeiro tópico no seu conjunto nos mostra isso oração palavra sabedoria sabedoria para aplicar isso viver assim e quando a pessoa sabe realmente ele vai remir o tempo ele vai administrar o tempo ele vai aproveitar o tempo de melhor maneira possível como é uma definição para remir aí e está tudo interligado quem é sábio vai remir o tempo e vai ter tempo para a palavra temporar o senhor está dizendo sobre Moisés nenhuma experiência que a gente adquira ao longo da carreira espiritual e da vida ministerial pode se tornar independente da direção de Deus por mais experiência que a gente adquira ao longo dos anos mais sabedoria que a gente alcance ao longo dos anos mas a própria sabedoria que a gente alcança vai nos dizer continuamos dependentes de uma orientação de Deus nas questões da vida diária e é isso que Moisés fazia e é isso que nós precisamos fazer né nós temos que orar nós estamos na campanha aquela campanha né da promessa é para a avó dos nossos filhos que a Assembleia de Deus está na campanha e nós estamos orando de manhã em Apim um grupo grande de irmãos abraçaram a ideia estamos orando semana toda e alguns falam assim pastor o tempo é tão curto para orar esse período é tão pequeno diante de tantas necessidades tanto de pedir como também de agradecer de adorar a Deus por aquilo e a gente precisa então ter esse prazer e quem é sábio vai aprender a remir o tempo usar o tempo para orar para ler a palavra de Deus e saber que nós continuamos dependente da direção de Deus nas questões da vida das mais simples às mais complexas nós precisamos de orientação de Deus para não tomar decisões erradas muito bom né Joás é isso é prudência esses homens chegaram onde chegaram porque souberam aproveitar o tempo deles buscando a Deus deixaram o legado porque nunca perderam o sentido de dependência de Deus é isso verdade nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já 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 perceberam que o assunto é um assunto fantástico e pertinente para os nossos dias não saia daí já já estaremos de volta uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Então é se manter cheio do Espírito A gente lembra lá do candelabro, do tabernáculo, que havia aquela forma de manter a lâmpada acesa, pôr azeite continuamente, todo dia de manhã, o sacerdote entrava, reabastecia, para que a chama não se apagasse, mas mantivesse-se acesa. Então a ideia é a ideia é a mesma, se manter cheio, e aqui no primeiro subtópico não se embriagar. E a Paulo faz um paralelo faz um paralelo muito bacana, e eu já falei muito sobre isso na igreja, em algumas administrações, que é interessante. Uma pessoa embriagada, o pessoal é a mesma falar, seumprida, o pessoal é a mesma forma, o pessoal é a mesma forma, o pessoal é a mesma forma, o pessoal é a pessoa cheia do Espírito, ele não precisa ficar divulgando, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio do Espírito, as suas ações, o seu comportamento vão revelar que o fulano é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu acho muito interessante essa forma que Paulo expôs aqui. Fazer um paralelo entre embriaguez e ser cheio do Espírito. Acho muito interessante. Paulo diferenciado, hein, Joás? E há um paralelo aí com o Provérbio 23, né, também. É, também. É citado aí o verso 31. Salomão falou bastante sobre esse assunto, né? E no próprio capítulo 23 mesmo, ele fala aqui no verso 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os que se empanturram de comida. Olha só a expressão que ele usa, né? E no verso 31, não olhe para o vinho quando ele está vermelho, quando ele brilha no copo e escoa suavemente. É, tá traente, né? O que ele está fazendo é um paralelismo aqui, né? É como ele está fazendo uma comparação que a gente olha para uma taça de vinho, vê que ela é vermelha, vê que ele é vermelho, vê que está na taça, né? Nada nos chama atenção ali. Mas há quem olha para essa taça, né, e veja... O seduzido. Veja ela brilhando, né, veja uma luz nela ali, né, e escorre algo aqui no canto da boca, né? Porque alguém olha desse jeito para uma taça de vinho, né? Quando Paulo faz essa comparação, ele está dizendo que se você tem o fervor espiritual, se você não extinguiu o Espírito, como ele diz em uma de suas cartas, né? Se você está cheio do Espírito Santo, você foi batizado há 20 anos atrás, mas você ainda é cheio do Espírito Santo, né? Você não vai olhar para a taça de vinho dessa forma. Como o olhar de um incrédulo, né? As paixões, né, os desejos, são outros, né? Não são os da carne, são os do Espírito. Então, o fervor espiritual, ele funciona para isso, para mortificar a carne. Porque vinho aqui não é simplesmente somente o vinho em si, mas todos os prazeres que acompanham. Sim, é isso. Aí a pessoa cheia do Espírito vai ter uma reação diferente aos prazeres atrativos que o mundo tem, que é nos apresentado, né? Mesmo que seja brilhante, sedutor, mas está cheio do Espírito e consegue viver uma vida diferenciada. Pastor, eu vou fazer um paralelo aí, uma comparação nisso que o senhor Joás acabou de falar aí agora. Da mesma forma que a atração por essas coisas mundanas, né? O ser humano tem, a gente tem que vigiar, o velho homem é assim mesmo. Mas aquele que se santifica e que está cheio do Espírito Santo, da mesma forma que esse vinho abre portas para outras coisas ruins, o Espírito Santo também nos conduz a coisas boas. Olha, os dons espirituais, o fruto do Espírito, e tantas outras coisas espirituais que o Espírito Santo nos concede, através desse fervor, dessa vivência diária com ele. Se há alegria numa taça de vinho, também há alegria no Espírito Santo. Há satisfação no Espírito. É o que nós precisamos entender, que há verdadeira satisfação, verdadeira alegria em viver uma vida cheia do Espírito. Há contentamento. Paulo, nesse paralelismo, também está mostrando isso. Da mesma forma que uma taça de vinho alegra o coração, também a presença do Espírito Santo alegra a nossa alma e nos dá contentamento verdadeiro. Eu gosto de ler as cartas de Paulo com um olhar mais de garimpeiro. Tem teólogos, ainda mais os que vão para a crítica textual, que até criticam esse tipo de leitura. Mas Paulo usava trocadilhos demais. Sim. E assim, se você tem essa postura de garimpar cada palavra, você tem um entendimento maior, mais claro, do que ele está querendo dizer no seu contexto. E a palavra que ele usa aqui para contenda, o mestre Ezequias trouxe aqui alguns significados, dissolução, devassidão. A palavra azótia tem um sentido de desperdício. E desperdício é o quê? É uma coisa que não pode ser salva. Você chora o leite derramado... Não aproveita. Porque aquele leite que esbanjou, que saiu do copo, não pode mais ser salvo. O que está dentro do copo está salvo. Aquele ali não pode mais. Então tem esse sentido de desperdício. É uma palavra que é usada no grego clássico para prodigalidade, em alguns casos. Porque o pródigo é aquele que desperdiça a herança antes do tempo. Então a palavra tem um trocadilho, sim. E o que Paulo está dizendo é isso. Se você tem essa paixão pelo vinho, como o pregador disse em Provérbios 23, se brilha os seus olhos, alguma coisa está errada. Você não pode ser salvo. Você está desperdiçando o tempo, não remindo o tempo. Se você se engajar nesse caminho e beber, e beber, e beber, e beber, você vai perder a salvação até. Porque você vai entrar por um caminho que não tem mais volta. Então é um desperdício. É algo que está sendo jogado fora e poderia ser salvo. Então olha a riqueza de uma palavrinha. E é importante a gente frisar essas coisas. Isso tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Não desperdiça seu tempo com vinho. Pega esse tempo seu e investe em conhecimento, em buscar o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É buscar mais e mais do Espírito Santo. Porque aí com o Espírito Santo você pode encher, 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 encher. Não vai ter desperdício. Verdade. Aí transborda, né? Isso é muito bom. E se transbordar, não desperdiça. Não tem problema. Contagia. Verdade. Verdade. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bom, nós já falamos aqui de encher do Espírito também. E, por último, agora nós vamos trabalhar esse subtópico aqui. Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi efetuado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Pastor, eu sempre ouvi assim, que um texto fora do contexto forma um pretexto. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Apesar de, como está aqui na lição, em Atos Apóstolos 2,4 e 9,17, ser cheio ali está relacionado ao batismo. Mas em Efésios 5,18, não. Já é uma expressão do texto, dentro do seu contexto, que já é de alguém que já foi batizado, mas que precisa permanecer cheio. Porque a palavra lá, no pré-teto, está dizendo isso, alguém que já foi cheio anteriormente, mas se manter cheio. Em Atos, não. Atos é alguém que está vazio e está sendo cheio. Aí está reacendo o batismo com o Espírito Santo. Depois em Efésios, alguém que já foi cheio e se manter cheio. Permanecer cheio. São expressões diferentes. Aí o título do subtópico, não confundir esse ser cheio com o batismo com o Espírito Santo. De Efésios 5,18. Efésios 5,18, está falando justamente de permanecer cheio. Uma questão, Joás, que o pastor Saulo começou a falar sobre isso e é muito importante. É muito difícil manter. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando em todas as áreas. Por exemplo, alguém que chega no poder. Difícil não é tanto chegar, difícil é se manter. Uma cidade que chega em uma estatura, vamos falar assim, de uma metrópole igual São Paulo, chegou nessa estatura. Para chegar foi um trabalho, para manter mais ainda. Então, há um trabalho disso aí, né, pastor Joás, de manter-se cheio do Espírito Santo. Não é um trabalho só do Espírito Santo, é um trabalho meu de buscar isso aí. A manutenção exige algum esforço, né? E, assim, não é que há confusão dos termos, é porque os dois termos estão dizendo a mesma coisa, né? Quer dizer, as duas situações, o mesmo termo está sendo usado porque ele está descrevendo a mesma coisa. Em Atos 2.4, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, e aqueles homens todos lá. Aí, você vai lá em Atos 13, em Atos 4.8, Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo a mesma coisa. Quanto tempo se passou? Alguns meses? Alguns dias? Alguns anos? Passou algum tempo e ele ainda está do mesmo jeito que ele estava lá, cheio do Espírito Santo. Ele se manteve cheio. Ele se manteve. Então, os dois textos estão dizendo a mesma coisa. A mesma coisa, mas em tempos diferentes. Em outros tempos. E descrevendo situações diferentes. Porque em Atos 2, Pedro vai ser cheio ali, pela primeira vez. Em Atos 4, que vai dizer... Ele ainda está cheio. Ele continua cheio. E é isso que Paulo está falando. Quando Paulo usa a expressão de Efés 5.18, é essa expressão de continuar cheio. Enchei-vos. A gente lendo lá, a gente percebe, descobre, ao pesquisar a palavra, que é se manter cheio. É um ato contínuo da vida. Cristão que é preciso. E não é o mais. Jonaí não é o batismo do Espírito Santo. Batismo é o que aconteceu no primeiro momento. Depois é a continuidade daquele cheio do Espírito Santo. Que é muito bom. Nosso tempo está chegando ao final. É, essa é a minha preocupação. Nós vamos trabalhar esse tempo vigilante contra a frieza espiritual. Não tem como a gente ler todo o texto. E até aproveito para convidar você a participar em uma de nossas escolas presenciais. Geralmente acontece nas nossas igrejas em todas as Assembleias de Deus, aos domingos, às 8 horas da manhã. Você que pode, faça-nos uma visita. Nós vamos falar três coisas, pastor. É impossível a gente ler, mas nós vamos citar esses textos. Testemunho transbordante, dar graça em tudo e, por fim, a sujeição. Aí a pessoa vai trabalhar essa vigilância para não cair na frieza espiritual. Nós vamos trabalhar agora os ingredientes para a gente trabalhar esse fervor. Então, o testemunho transbordante, dar graça em tudo e sujeição. São três princípios aí que, se mantermos isso aqui, nós vamos trabalhar contra a frieza espiritual. Nós percebemos aí, nesse fechamento, que é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Vai ter um testemunho transbordante, vai ser alguém que dá graça a Deus em tudo e a sujeição. São resultados de uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque, como o nosso professor João disse no princípio, ser cheio do Espírito Santo não se resume a um culto de duas horas no nosso tempo. A pessoa gritar, falar língua estranha, que é bacana, chorar. Não, mas é um resultado diário. Uma vida transbordante, testemunho transbordante, dar graça em tudo e uma pessoa sujeita, obediente aos princípios da palavra de Deus, a liderança, sujeito, o sentido de sujeição, de se dispor a obedecer. Isso é o resultado de uma vida transbordante, uma vida cheia do Espírito Santo. Aí não há frieza que vá ter vitória contra um tal crente. Verdade. Poxa, facilitaria tanto, eu estou do lado de dois pastores, né? Pensa como a vida do pastor seria tão bacana se todos fossem sujeitos, humildes, gratos. Desse testemunho transbordante? Testemunhassem um cristianismo autêntico o tempo todo, seria bacana demais. Mas é isso aí que dá testemunho de que alguém está cheio do Espírito Santo. Tem um texto na segunda carta de Pedro, que tem isso tudo aí em alguns versos, né? São oito, mas podia ler pelo menos três aqui. Capítulo 1, segunda carta de Pedro, verso 3, diz assim, Olha só, dois versos que o sujeito... Você vê aqui alguém que está andando com Deus, né? Se aprofundando no conhecimento de Deus, e isso garante uma vida de paz, de tranquilidade, né? Uma vida de paz, e esse sujeito está isento das paixões do mundo. Olha só que coisa, né? E o mais impressionante ainda, participante da natureza divina, né? Tudo por causa do conhecimento de Deus, essa devoção de que a gente falou, desde o começo, né? Essa vida de constância, né? No andar no Espírito, né? O contrário de frieza, né? O oposto de frieza, né? Que a gente falou aí desde o começo. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer ao pastor Saulo, nosso pastor. Sempre um prazer. Pastor, muito obrigado, tá? Joás, mais uma vez, professor Joás, muito obrigado pela participação. Pastor, volte sempre quando o senhor puder, tá? É muito bom estar ao lado senhor aqui. É uma oportunidade. Muito bom. Chegamos ao final, queremos te agradecer pela companhia. Voltaremos no próximo programa com outro estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, forte abraço e até lá. Então, vamos lá. Obrigado.